Deus nos dá a liberdade de escolher o que queremos para a nossa eternidade. Eu prefiro estar com Deus, apesar do caminho ser estreito e difícil. Mas seja qual for a sua escolha, uma coisa é certa. O caminho que escolher é sem falta. Eu quero orar por você agora. E eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração. Que se você está passando pela dúvida, que se deve ou não seguir a Cristo, saiba que Ele está disposto a fazer de tudo para que a sua vida seja de plena paz e alegria. Porque, afinal de contas, foi por você que Ele deu o seu único Filho para morrer na cruz. Vamos orar então? Querido Deus, hoje diante da Tua presença, Senhor, humildemente, venho a Ti reconhecer os meus erros e as minhas falhas. Pai, eu sei que eu não sou perfeita e que muitas vezes eu me afasto do Teu caminho. Muitas vezes sou teimosa, fico como criança, pegando pirraça, querendo que os meus desejos sejam satisfeitos. Mas eu sei que não posso agir assim. Nem tudo o que eu quero fará bem para a minha alma. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes em que agi com egoísmo e orgulho, pelas palavras duras que disse a outras pessoas, pela minha prepotência e pelos meus pensamentos maldosos. Eu reconheço que, às vezes, negligenciei os valores que o Senhor me ensinou e escolhi seguir os meus próprios desejos. Peço perdão por não ter sido boa o suficiente, por não ter Te amado como Tu me amas, por não ter cuidado do mundo que Tu criastes e por todas as vezes que me afastei da Tua presença. Hoje eu venho a Ti com o coração arrependido, buscando a Tua misericórdia e o Teu infinito amor. Peço que, através do sacrifício de Jesus, Tu me purifiques de todo o pecado e restaures a minha comunhão contigo. Ajuda-me, Senhor, a seguir o caminho com sinceridade e a viver de acordo com os Teus princípios. Caspacita-me a amar, perdoar e servir como o Teu Filho Jesus ensinou. Renova o meu coração, Senhor, para que eu possa viver uma vida que Te honre e Te glorifique. Eu agradeço pelo Teu amor incondicional e pelo perdão que encontramos em Ti. Que a Tua graça nos guie todos os dias. Que nos fortaleça, Senhor, e nos faça viver em retidão diante da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.